Os acessos ao antigo clube foram bloqueados e parte do mato já foi retirado. A superintendência de fiscalização de Valparaíso já notificou o dono do imóvel para fazer a limpeza do local. Esse empreendimento mesmo, ele foi notificado para fazer a limpeza do lote no prazo de 10 dias a 15 dias. Quando o proprietário rapidamente recebeu a notificação, ele já colocou as máquinas já para trabalhar e como vocês podem ver, já está sendo feita a limpeza já. Nessa parte do terreno, ao lado de um condomínio residencial, foi feita parte da limpeza do terreno. Mas a maioria ainda falta ser feita. O dono do terreno tem de 10 a 15 dias para fazer toda a limpeza. Se ele não fizer, a multa pode chegar a 50 mil reais. O Esme agora fica mais tranquilo sem o mato alto. Mas para ele, isso não é suficiente. A gente devia colocar até uma iluminação pública aqui, né? Para quem passa a pé aqui todo dia, né? Mais segurança para a gente, né? Olha só o que encontramos por aqui. O Heitor, que nós entrevistamos na primeira reportagem. Agora, ele sonha com a volta do clube. É muito melhor. A gente consegue ver quem está aqui, né? Está melhor para enxergar de noite também. Antes não dava para ver. O clube, porque aqui precisa muito. O clube mais longe aqui é o Ocidental. É muito ruim. Tem que ter um aqui.